Tipo assim, embora ele não seja o escritor das ruas, ele faz mais sucesso que os caras às vezes juntos. E aí? Tirou todo mundo à frente, né, Jacó? Foi certo. Vamos entender a treta entre Drake e Kendrick Lamar. A gente vai assistir alguns vídeos aqui explicando a treta e depois, em outro vídeo aqui do canal, você pode curtir aí a explicação de algumas dizes que o Drake fez e que o Kendrick Lamar também fez. Então vamos lá. Uma treta gigantesca se instalou no rap nesses últimos dias. De um lado, a gente tem nada mais nada menos que Kendrick Lamar e do outro, a gente tem J. Cole e Drake. É realmente uma treta de gigantes, os maiores da sua geração, com certeza. Tem uma coisa lá na gringa chamada Big Tree, que vai fazer muito mais sentido lá na frente do porquê eu tô falando sobre isso. Mas Big Tree normalmente é uma referência aos três maiores rappers dessa geração, que fizeram mais sucesso depois dos anos 2010. Não só falando de sucesso, mas também de impacto enquanto artista. E quando se fala desses três maiores, se referem ao Kendrick Lamar, o J. Cole e o Drake. O Kendrick Lamar usou exatamente isso pra atacar o J. Cole e o Drake na música Like That. Foi uma coisa gigantesca, porque sempre tiveram ataques entre o Drake e o Kendrick. O J. Cole também, mas principalmente esses dois. Todo mundo sabia que as indiretas eram de um pros outros. Eles sempre tentaram camuflar isso, mas, enfim, é uma treta por debaixo dos panos. Mas que todo mundo sabe que existe. O que aconteceu dessa vez foi que o Kendrick atacou o Drake e o J. Cole da forma mais direta possível e não deixou nenhuma dúvida pra quem os ataques eram. Referenciando, inclusive, uma música dos dois juntos. E o Drake veio pra responder isso. Pois é, acredita que o Drake teve essa coragem de responder a diz do Kendrick Lamar? A gente vai entender isso. Mas antes, não esquece do like da inscrição. E se você quiser apoiar o canal mais diretamente, considera se tornar membro aqui do canal. Dá uma olhada aí, se fizer sentido pra você. Meu muito obrigado. De verdade. Pô, eu vou dar o pause aqui rapidinho e fazer um seguinte questionamento. Pô, se os caras são colocados como bigotry, por que esses caras estão brigando, mané? Mas todo cara que é... Todo cara tem ego, né, Jota? Mas ele fala que eles estão brigando ali por quem é o maior dos três. Exato. É tipo assim, tem várias explicações. A questão óbvia do ego, como já falaram, os caras não se gostam. Então imagina assim, tipo, eu não gosto de uma pessoa e toda hora me colocam lá ao meu lado. Como se ela fosse tão boa quanto eu. Tipo, não, ela não é tão boa quanto eu. Então ele tem a questão do ego. E também tem a questão da própria cultura. Porque sempre existiu, desde quando o hip-hop nasceu, nos primórdios, essa questão de batalha, de um MC desafiar o outro, de um MC, tipo, rimar contra o outro. Então, é meio que sei lá. Eu acho que o Kendrick e o J. Cole, acho que eles se gostam ainda. Que tipo, o Kendrick e o J. Cole tinha muito trabalho no início, né? Mas o Kendrick e o Drake, eles se odeiam legal, tá ligado? Então, tipo... Sim, vamos pro vídeo. O bom Vitruviano. O Big Tree é uma coisa engraçada quando você para pra pensar. Porque, quando a gente compara esses três rappers aqui, que estão simplesmente em uma guerra agora, percebe que eles não têm muita coisa em comum. E são justamente considerados os três maiores da sua geração, por motivos bem diferentes. E o Drake é o caso mais à parte possível. Pegando ele como primeiro exemplo aqui, o Drake é um rapper que no começo da carreira, ele tinha bastante letra, lançava ótimos projetos com até um certo nível de profundidade. Tanto que, lá no começo, ele teve fit com o Kendrick Lamar. E isso é um bom exemplo de que eles não... Caralho, é verdade, né, mano? Mas por algum tipo de... Caralho, moleque, eu tinha que ter esquecido disso, mano. Foi cada vez mais indo pro lado de ser um rapper que busca streams e views. E não busca fortalecer a cultura necessariamente. O que, sinceramente, não tem muito problema. Principalmente hoje em dia, todo mundo já entendeu que isso se tornou um mercado. E tem espaço pra rappers que só querem fazer views e só querem fazer streams. Por isso que o Drake é considerado um dos maiores rappers de todos os tempos. E nem só pelos fãs dele, até por outros rappers isso. Um, quem é o número um? Jay. Jay-Z? Não, isso é legal. Isso é ok. Isso é ok. Drake é o número três. Isso é ok. Eu pensava que o Drake fosse o número um. Tudo bem que o Lee Wayne... É, então, aí... Aí que tá. Não sei se é... Mas vocês entenderam o ponto aqui, né? Tem listas que colocam o Drake no top 10 melhores rappers de todos os tempos. Na frente de Kanye West, por exemplo. A gente sabe que em questão de talento, qualidade, lyric, etc. Ele não estaria aí. Até mesmo porque o Drake usa tantos ghostwriters nas músicas dele. Que fica até difícil de saber quais sons dele ele escreveu e quais não. Isso pro Kendrick é quase uma afronta. O Kendrick é um dos Big Three. Mas ele não é só considerado um dos melhores rappers dessa geração. Muitas das vezes, o Kendrick é considerado o melhor rapper de todos os tempos. Entende o peso que o Kendrick Lamar tem na cultura. E ele sabe disso. Ele sabe que ele fez vários dos melhores álbuns de rap da história. Ele sabe disso. Ou seja, ele faz muito mais pela cultura. Muito mais do que por views e etc. Quem escutou o último álbum do Kendrick Lamar sabe que aquilo vai total contra o que os streams querem. É um álbum denso, cheio de camadas e longo. O J. Cole vai muito pro lado do Kendrick também. No sentido de ser um rapper de lírica. Que é colocado como um dos melhores da sua geração. Não somente por views ou streams. E pior que a gente sabe que eles tem potencial pra fazer som juntos. E seria totalmente incrível. Bom, falando dos ataques e respostas. O Kendrick Lamar responde às indiretas. Que os dois, tanto o Drake quanto o J. Cole, fizeram na música First Passion Shooter. Onde eles estariam ali se colocando como os maiores da sua geração. Principalmente no clipe. Tem muita referência disso. O J. Cole, ele fala assim. Adoro quando eles discutem quem é o melhor MC. Kendrick, Drake ou eu. Nós três somos grandes. Como se estivéssemos começando uma liga. Mas agora, eu sou o Mohamed Ali. Já o Kendrick, ele vem na música Like That. E responde isso dizendo. F*** esses indiretas. Em First Passion Shooter. Espero que tenham vindo preparados. Para os três rounds. Acha que não vou dar um endereço? F*** os três grandes. Mano, só sou eu mesmo. Caralho, essa parte foi gritada. O J. Cole até já falou sobre isso. E parecia que na época, já tinha tudo se resolvido. Mas depois dessas indiretas, bem diretas aqui. A gente sabe que nada acabou. Então, em um momento, foi uma coisa real. Mas, mano, tempo e vida. Nós nunca tivemos a chance de realmente entrar e fazer isso corretamente. Porque isso levaria tempo, mano. Para nós fazer algo que está cheio de nosso potencial, que nos conhece... Tirou tudo para o mundo à frente, né, J. Cole? Foi certo. Sim, talvez um ano. Talvez, pelo menos um ano. Você entende? E, mano, quando você tem dois artistas sucessos com vidas e famílias, é difícil de fazer. Eu tenho muito respeito, eu tenho muito respeito pelos outros dois caras que eu estou constantemente contra, que são Cole e Kendrick. Sim, eu estou emocionado que a década está se torna e nós vamos ver quem pode, sabe... Quem pode ir para essas... Caralho! O Drake veio esses dias, depois de tudo isso, e respondeu o Kendrick Lamar num show. E foi exatamente isso que ele disse sobre a J.I.S. A lot of people ask me how I'm feeling. I'm gonna let you know how I'm feeling. Listen, the way I'm feeling is the same way I want you to walk out of here feeling about your fucking self. Because you know how I'm feeling? My back straight, I'm ten fucking toes down in Florida, anywhere else I go. Sério, o Drake falar que não tem ninguém nessa terra, que é capaz de bater de frente com ele no rap, é a maior loucura que eu já vi ele dizendo. A gente sabia, ele como artista, tem que manter esse personagem. Mas o fato é, será que ele vai responder o Kendrick Lamar de fato na Diz? O J.C.O. também, mas é que o foco não tá sendo tanto nele aqui, porque eu tenho certeza que o J.C.O. vai fazer isso, em algum momento. Pode demorar, pode, mas ele vai fazer. E ele tá sendo colocado muito pra baixo nessa discussão aqui, porque eu vi muita gente falando que ele não tem letra pra bater de frente com o Kendrick, mas é que na real tem sim, mano, tem muito. O J.C.O. é um ótimo rapper lírico, dá pra fazer uma batalha insana de Diz aqui, que é o que o Kendrick abriu uma margem pra fazer. Isso que ele fez com esses versos, é quase que declarar uma guerra. O Drake, eu não sei se teria coragem de fazer isso, porque, se for pra um Ghostwriter, escrever uma Diz pra ele, seria bem estranho pra dizer o mínimo. E eu não sei se ele tem essa caneta, pra bater de frente com o Kendrick. Mas eu não vou mentir, eu queria muito que isso acontecesse. Vai acontecer. Tá acontecendo, na verdade, né? E é o que a gente vai analisar agora. Isso aqui foi só um abre-á-las, né? Só um aperitivo, um intro. Mas eu acho que é isso, meio que deixa os caras putos, porque, tipo assim, embora ele não seja um escritor das ruas, ele faz mais sucesso que os caras, às vezes, juntos. E aí? Isso é um problema, né? O pessoal do old school, do hip-hop, sabe? O pessoal dos anos 90, tipo, odeia o Drake. Pois é. O Jimmy X, ele odeia o Drake, tipo... Mas será que é por isso? Que é porque ele meio que... Como é que eu vou dizer? É, acho que é por causa dessa... Ele meio que... Pop-zou, ele pop-zou o rap, é isso? Eu acho que é um pouco de tudo. Mano, mas também, essa parada de números depende, porque agora mesmo, na própria diz, a última diz que o Kendrick lançou, que foi ontem, ontem à noite, já tem mais views do que as músicas do Drake. Ah, mas eu acho que isso aí é normal, né? Todo mundo quer ver o cara cair, de qualquer forma. E quer ver o que o cara tá cantando. Mas isso aí vai depender, porque às vezes, assim, hoje em dia, com esses negócios de streaming, esse negócio de views é muito superficial. Tem, tipo, várias músicas que tá top, sei lá, 10, Spotify, que você nunca ouviu na rua. Eu acho que o maior problema disso, Gabriela, é que... Eu acho que o maior problema disso é realmente ele querer viver uma parada que ele não é, mano. Eu acho que esse é o maior problema, na minha opinião, tá ligado? Tipo assim, é ele querer, às vezes, passar... Tipo assim, por exemplo, ele entrar nessa treta com o Kendrick pra se provar disso e falando umas paredas meio que de rua, não é uma parada que ele... Ele não bota nem no álbum dele, nos últimos 2, 3 álbuns dele, mano. Imagina ele fazer um adiz assim do nada. Eu acho que é isso que é mais espantoso. Porque até quem é fã do Drake, ou gosta do Drake de alguma maneira, sabe que é uma parada muito igual que ele lança, tá ligado? É muito produto pra TikTok, tá ligado? Todo respeito, igual a do Drake. Só se, tipo, vocês sabem algum poder do Kendrick pra tacar, assim, ele, sabe? Igual as paredas que ele tem que a gente vai ver nas músicas. Mas o do Drake não tem o que atacar o Kendrick, musicalmente falando. Ah, briga com o Kendrick que é, tipo assim, o grande do clube. O Kendrick é bizarro. Mas, infelizmente, mano, se você for analisar, tipo, construção, linha por linha, barra por barra, de quem tá, tipo, escrevendo melhor, ofendendo melhor, pô, é muito difícil ele bater contra o Kendrick de frente. Não, bota a questão que, tipo assim, o Drake, ele não é um cara levado muito a sério como rapper, de fato, assim, tipo, de caneta. Então, quando já vem, tipo assim, ah, Kendrick versus Drake, as pessoas já tendem a tomar o lado do Kendrick, porque, mano, é muito difícil ir contra ele. Quando ele entrou na cena o Kendrick, ele lançou aquela música Control, acho que o Bigzinho, porque ele fala, tipo, que ele ataca todo mundo. Ele ataca o Mac Miller, ele ataca o Pusha T, tipo, ele fala, eu cheguei na cena, eu vou dominar essa porra. Tipo, você lembra desse bagulho, né, Jota? Essa música. Sim, sim. Vai meio que, mais ou menos, falar a mesma coisa que a gente acabou de ver, só que um pouco mais atualizado, pra gente ver os detalhes aí. É lógico. O rapper Drake é um predador sexual com envolvimento no tráfico humano, além de P, essa palavra asquerosa aqui, que cancelou o Lola BR por uma lipo, enquanto que o Kendrick Lamar é um infiel corno que pratica violência doméstica. A treta no rap mais histórica do século XXI está não só proporcionando um forte entretenimento, como está ficando cada vez mais selvagem. Pois é, em outubro de 2023, quando o Drake lançou For All The Dogs, lá continha uma faixa com o J. Cole, chamado First Person Shooter, em que eles comentavam a respeito do top 3 do rap mundial, composto pelos dois e mais do Kendrick Lamar, algo comumente discutido nas rodas de rap mundo afora. Cinco meses depois, quando o Future e o Metro Booming lançaram We Don't Trust You, um álbum que basicamente vários rappers se juntam pra falar mal do Drake, a canção que mais ganhou notoriedade dele, Like That, tinha um verso do Kendrick Lamar em que ele falava que não existia os maiores três, só ele era o maior. De forma bem resumida, foi isso que deu início à briga. Algumas semanas se passaram e o J. Cole respondeu de forma bem pífia, algo que ele não tem orgulho que fez, tanto que ele deletou a canção em que ele respondia. Tá quase um mês tendo passado depois de Like That, o Drake usar essa boa faixa push-ups pra responder todo mundo que falou mal dele no We Don't Trust You, incluindo o Kendrick Lamar. Não só falando que ele é baixinho, como pode ser um big stepper, como também não só nessa, como na seguinte meio zoeira, meio de mau gosto envolvendo o I.A., a voz do Tupac, enfim, Taylor made freestyle, falando que ele é chaveirinho da Taylor Swift e que ele devia lançar algo que tivesse um triplo, quádruplo, quíntuplo entendimento secreto. Caso contrário, ele perderia esse rap beef, a briga, mas aí, né, ele mexeu com o homem. Primeiro veio essa faixa Euphoria, lançada do nada, mesmo o nome daquela série da HBO sobre jovens adultos, que o Drake é um dos produtores. Aqui ele diz que ele basicamente odeia tudo o que envolve o Drake, exceto quando ele lança canções melódicas e aquela faixa back-to-back, quando ele tava em briga com o Mick Mill, a gente já volta nisso. Além de que ele é um péssimo pai, manipulador, não merece usar aquela palavra que começa com N em função dele ser um preto de pele clara, com várias analogias e entendimentos mais profundos do que esse resumo que eu tô falando pra vocês. Fato é que três dias depois, numa sexta-feira qualquer, que com certeza já entrou pra história, não só do rap, como da música no geral, às 6h16 da manhã, horário de Los Angeles, o Kendrick lançou a faixa 6h16 em L.A., fazendo referência à série de canções que o Drake comumente fala sobre o seu estado de espírito. Título esse que, além do horário, significa outras seis, sete coisas diferentes, ou seja, passando o que o Drake pediu pra ele fazer naquela faixa tailor-made, pasma. Quem produziu os sintetizadores dessa canção foi o Jack Antonoff, então ela foi literalmente feita pela trupe da Taylor. Aqui ele basicamente diz que as pessoas que cercam o Drake não são confiáveis. No fringir dos ovos, ele tem ao redor os X-9s que contam para o Kendrick o que está acontecendo com ele. Meu amigo, tem que pausar aqui porque foram muitas informações. Foram muitas informações. E essa parada, vocês acreditam que existe de fato um informante dentro dos dois? Tem que ter, né? Algumas pessoas falam que é fake, porque é... Então, tipo... Já até ouvi falar que o Drake deu uma... Deu uma... Como é que é o nome? Deu uma zoada... Deu uma zoada, né? Que baitou ele, pá, será? Detalhe que o Kendrick fez a mesma técnica que o Drake fez contra o McMill lá atrás, não dando tempo daquele rapper responder charged up e soltando back-to-back na sequência para vencer o bife. Agora, entre euforia essa canção, o Champagne Pop não conseguiu falar nada. Por isso que eu acredito que ela tenha sido usada como isca para o Drake soltar logo. E veio no final do dia o Sete Minutos de Family Matters e Dois Beat Switches, uma das melhores canções que o Drake já soltou na vida dele. Olha aí, essa é que é a parada, tipo assim, eu não acho que ele vai chegar no nível do Kendrick porque a gente sabe que o Kendrick escreve mais. Só que pelo menos ele não tá passando a vergonha que o J.O.I.C.O. passou, né? Aparentemente. Terço dessa track, a gente até esquece que trata-se de uma disso porque é uma verdadeira pedrada de balada. No clipe, ele tá destruindo a vã do Good Kid Mad City, infelizmente não focando apenas no Kendrick espalhando tiros para todos os lados com algo que não é só divertido, mas também te entretém e faz sentido. Quando ele foca no K.Dot, não só ele diz que o Baby King escreve pra ele, como também que o filho dele na realidade vem da traição da mulher dele, que é também uma preta de pele clara com o segurança. Ele não só pratica violência contra ela, como também sugere que ele se mudou para Nova York para poder trair livremente. Bom, duas canções no dia, tamo feito, né? Não. O que ninguém esperava é que 57 minutos depois que Ferrar saiu, o Kendrick ia soltar a segunda música do dia. No caso, seis minutos e meio de Meet the Grams, que neste momento no site Album of the Year é considerada a melhor canção da história. Jazz rap do horror conhecido pelo Alchemist, em que vemos o Kendrick Lamar se dirigir a cada membro da família do Drake. O Adonis, o filho do Champagne Pop, falando, eu tenho pena que você ser filho desse cara, eu queria que o seu avô tivesse usado camisinha. Utilizando-se desse verso, falando com o Adonis para falar que o Drake cancelou o show do Lollapalooza Brasil de 2023. Ele até fala não brinque com os brasileiros, porque ele teve que voltar para os Estados Unidos e fazer ou uma cirurgia no abdômen para ganhar tanquinho ou colocar gordura no bumbum. Depois se dirige a mãe do Drake e fala que basicamente pessoas como o filho dela mereciam a morte por não só ser um pervertido, mas como também empregar abusadores sexuais na sua gravadora. Dirigindo-se depois ao LeBron, ao Stephen Curry e a todo mundo tem uma família e gosta de ficar junto do Drake para se afastarem o quanto podem. Depois num terceiro verso ele insinua que o Drake tem uma filha secreta, um segundo filho que ele não sabia da existência, que no caso deveria ter 11 anos pelo que diz a letra. O que dizem é que um dos X-9s que o Kendrick falou na outra canção, no caso, é um agente duplo e passou essa informação a mando do Drake, então isso poderia ser uma pegadinha. Ninguém sabe nada, não existem provas a respeito ainda. Mas esse X-9 deve realmente trabalhar para o Kendrick também, porque nessa canção que o Drake soltou, Family Matters, ele literalmente fala da família. Ele fala, o momento que você falou da minha família ia ter resposta na hora e ia ser brutal. Então o Kendrick já sabia alguns dias que o Drake ia avançar nesse caminho. Utilizando-se do verso final para se dirigir ao Aubrey em pessoa e falar que ele é uma pessoa extremamente problemática e isso tudo aqui está indo além do rap. É muito mais do que apenas uma disputa de rap e sim é algo para a vida, é algo para a sociedade. Enfim, eu não tentaria responder, mas eu acho que o Drake vai responder. Quem está bem é o J. Cole que fugiu da briga, está de boa, descansando. Talvez fique mais sanguinário tudo a partir desse ponto porque o nível baixou bem. A verdade é que se tudo que foi dito até agora foi investigado e os dois lados estiverem falando a verdade, vai ter consequências graves para ambos. O do Drake eu diria que piores. Gostei bem de push-ups e de 616 LA, gostei bastante de Euphoria. Acho que o nível é um pouquinho menor de Family Matters, mas Meet the Grams é absolute cinema, absolute rap, absolute music. Mas aí, vocês estão acompanhando a briga, torcendo para que um dos lados dela saia vencer. Está aí, está aí. Essa foi a introdução, ele introduziu muito bem ali, ele fez um resumo muito bom. Agora nós vamos ouvir as músicas, e alguém traduzindo cada verso. E aí 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 E aí